Olá pessoal, eu não vou falar olá meninas porque eu sei que tem meninos que acompanham o meu canal também que gostam de ver sobre bolsas, tá? E esse site que eu estou falando pra vocês, que eu falei no outro vídeo que eu comprei essa bolsa e comprei a bolsa preta do vídeo anterior, tá? Tem mochila, tem carteira, tem estojo, então o menino também pode estar comprando estojo, carteira, mochila da Kipling também porque tem coisas que são unissex da Kipling também, pra quem não sabe, tá gente? Pra meninos, pra criança, tá? Essa bolsa é nova, gente, chegou essa semana, estou super feliz porque ela é muito linda Ela é grande, ela é espaçosa, ela é demais, eu amei ela, tá? E eu vou mostrar os detalhes pra vocês rapidinho, pro vídeo não ficar grande e vocês terem uma noção e está entrando no site do nosso amigo aí Aqui, ó, essa bolsa, ó, escrito Kipling no zíper Perfeito, o original também tem, tá? Quem fala, ah, você tá comprando réplica, você tá comprando falsa Vê um vídeo aí que eu expliquei sobre as bolsas do AliExpress ou as bolsas da China, tá? Aqui o logo, ó Não sei se vai dar pra focar bem Mas, ó, tá escrito também, em alto relevo, tá? Essa bolsa tem um zíper aqui na frente Ela tem uma repartição aqui na frente também Pra você estar guardando carteira, dinheiro, celular, óculos O que vocês quiserem nessas repartições da frente É super legal pra colocar e super espaçoso Aqui o macaco, esse macaco é o novo, tá? Pra quem não sabe É dos modelos novos da Kipling E das mais caras também, viu gente? Então, essas bolsas Esse tamanho de bolsa custa em média 500 a 600 reais, o original na loja E com esse macaquinho aqui E a outra que eu mostrei no outro vídeo Que é o macaquinho de ferro São os modelos mais caros, tá? Não é porque aqui Ah, eu não vejo muito aqui no Brasil essas bolsas É porque essas bolsas são mais caras mesmo Você vai ver mais aquele macaquinho comum aqui Essas bolsas são as bolsas de modelos novos da Kipling, tá? O selo aqui, ó, tá gente? Igual eu sempre mostro Escrito em inglês Escrito em chinês também Vocês podem conferir Que a original também vai ter Essas coisas escritas aqui, ó Olha isso O escrito aqui, tá? Escrito aqui Essa bolsa é super legal Porque eu vou mostrar pra vocês o que ela faz Ela já tá cheia de coisa Olha isso Ela é grande, tá gente? Às vezes no vídeo não vai aparecer Mas ela é bem grande E cabe muita coisa dentro dela Só que aí você fala assim Ai, nossa, essa bolsa é grande Eu não quero sair com uma bolsa grande hoje Ok A gente resolve o seu problema Esse modelo é muito legal Por causa disso, ó Esse é o modelo que ela fica Esse é um dos jeitos que ela fica Aquele que ela tava Era um dos outros jeitos que ela fica Esse é um dos jeitos E esse é o outro jeito que ela fica Super legal, gente E muito bonitinha Ela tem três jeitos de ficar Olha que graça, gente Vê se eu posso com isso Vê se eu posso Olha isso que linda Que gracinha Ela ficou pequena E ela pode ficar maior E ela pode ficar maior ainda, tá? E você vai ter dois modelos E uma bolsa só Ela é uma graça Ela é muito linda, gente E eu vou mostrar pra vocês Ela dentro, então Aqui, ó Eu vou abrir Ela pra ela ficar maior Pronto Ficou grande, gente E outra modelo de bolsa, ó Bem diferente, né, gente? Ó Aqui tá um monte de roupa Que eu coloquei Só pra vocês terem uma ideia De quanta roupa vai sair daqui, tá? Ó Eu vou tirar um vestido daqui de dentro Dois vestidos Três vestidos Então, quer dizer Ela é muito grande Olha isso Pra quem quiser uma bolsa grande Ela é bem grande Não é assim Nossa, exageradamente grande Mas ela é um tamanho super bom Pra quem gosta de colocar Caderno Levar na faculdade Na escola Ela é super legal Aqui tem a etiqueta Como sempre O zíper O zíper pra colocar as coisas Isso aqui é pra segurar a sua chave A parte traseira dela Aqui, ó O corinho De corinho, tá, gente? Aqui, ó A alça Também tem o escrito Da Kipli Tá? E é isso aí Mostrei mais ou menos Os detalhes dela Agora ela tá murchinha, tá? Porque eu tirei os vestidos daqui Ela vem a alça pequena E a alça grande Pra vocês estarem colocando E aumentando ela Pra poder colocá-la de lado E Espero que vocês tenham gostado do vídeo Qualquer pergunta Pode fazer aí embaixo, tá? Nos comentários Se inscreva no meu canal Dê um joinha aí Quem gostou, tá? Meninas Tem mais vídeos Sobre bolsas da Kipli Tchau Beijinhos